Boa tarde, mais uma aulinha de redação e ainda continuamos falando sobre os relatos da vida, certo meus amores? Agora com os relatos de faz de conta, ainda integrando sobre os relatos de vida que falamos na aula passada sobre diários, estão lembrados? Então vamos lá para mais um relato de vida, certo? Relatos de faz de conta, todo mundo aí pegando o caderninho 3, abrindo na página 6, vamos lá? Tic tac, tic tac, tic tac, o tempo acabou e a tia vai começar, vamos lá! Leia o texto a seguir, nele a personagem Julieta fala sobre o aniversário de seu gatinho Romeu. Vamos lá então? Vamos ver o que é que ela relatou sobre este aniversário. 10 de outubro, companheiríssimo diário. Hoje foi aniversário do meu querido Romeu. Ele fez três anos. Fiquei lembrando tanta coisa, quando o Romeu chegou em casa, era deste tamanhinho. Ele dormia na minha cama, enroladinho nos meus cabelos para ficar quietinho, quentinho. Quem escolheu o nome foi o papai. Ele disse que eu gostava tanto do gatinho, que ele só podia ter esse nome. Depois, fui descobrir que Romeu e Julieta são personagens da maior história de amor já escrita. Uma peça de teatro de Shakespeare. Ih, será que é assim que se escreve? Eu sei que ele não é um gato de raça, mas aquela manchinha no olho é um charme. Então, olha que bonitinho o relato de faz de conta que a menina Julieta fez, né? Então, a gente já conhece aquela historinha de Julieta e Romeu. Então, o que foi que o papai dela quis? O papai dela quis comparar. Como ela gostava tanto, tanto, tanto daquele gatinho, tinha tanto amor por ele, na hora de nomear, na hora de dar nome, o pai preferiu o chamar de Romeu. Porque ficaria Romeu e Julieta, já que eles estavam falando de uma história de amor da dona pelo gatinho. Então, ela relata no seu diário pessoal, não é isso? Esse relato de faz de conta. O aniversário de três aninhos do companheiro dela, não é isso? Que é o gato Romeu. E essa é mais uma experiência, essa é mais uma demonstração de um relato, certo? De faz de conta, que nós estamos estudando nessa unidade, na disciplina de redação, ok? Tudo que se é relatado é um gênero textual também, que é diário. E é sobre isso que nós estamos falando. No diário, como o tia relatou na aula passada, a gente escreve tudo que a gente quer relatar, tudo que a gente quer deixar guardado das experiências da vida, da vida diária, do cotidiano diário da nossa vida, certo? Então, é essa aí. Hoje tivemos a historinha do gatinho da Julieta. Tem um exercício para vocês que vem aqui na página 7, que é um joguinho rápido. E ao lado, ele fala sobre Ziraldo. Quem é? Ziraldo, gente, que esse textozinho daqui, da página 6, foi escrita, diário de Julieta, foi escrita por ele, viu? Para deixar bem claro aqui, frisar, que foi Ziraldo quem escreveu esse texto. E aqui na página 7, a gente fala sobre esse autor. Então, todo mundo presta atenção aí no que é que fala dele. Ziraldo Alves Pinto é um cartunista, desenhista, jornalista, cronista, chargista, pintor e dramaturgo brasileiro. Isso mesmo, tudo isso é do escritor aqui do Brasil. Ufa, quanta coisa! É o criador do personagem Menino Maluquinho, conhecido mundialmente. Então, todo mundo já ouviu falar da historinha do Menino Maluquinho? Sim, não é? Então, Ziraldo, ele é um famoso escritor. E foi ele que escreveu a historinha do Menino Maluquinho. E também foi ele que escreveu esse relato, né? Isso de vida, da menina Julieta com o seu gatinho. Então, aí, é um relato de faz de conta, certo, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Vai esse exercício como a Tia acabou de falar da página 7. Espero que tenham entendido. E um beijão pra vocês. Tchau! 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 Obrigado.